E o enterro sem samba seria funerário. E eu tenho certeza de que todos vocês conhecem o meu trabalho. Eu faço o carnaval. Onde carnaval é o trabalho? Na sua opinião. Carnaval é bagunça. Ô co coisa, tira o cabacinho do meu suco. Eu detesto o cabaço da minha boca. Se chove, se chove. Let's go straight to the pointless. Times is, it's monies. Para de falar estrangeiro que isso aqui ainda é Brasil, babaca. Isso pode ser no máximo uma flatulência. É grave. Muito. Esse jornal está me defumando, será que você não entende? Estão defumando ele. Todo mundo parado se não toma chuva, amor. Como é que foi me acontecer uma coisa dessas, matarem esse sujeito logo hoje? É a lei de Smurfs. Olha, essa aqui é a inauguração do parque aquático, lembra? É, mas você cortou aqui e ficou... É porque eu não queria que você ficasse se lembrando da falecida. Mas eu nunca se me lembro, amor. Eu tô com um flaculência. Flaculência? Não, como é que eu fui pegar essa coisa? Você já teve essa doença? Já. Eu flatulo o dia inteiro. O senhor conhece meu nome ou eu preciso soletrar? Phelomenal. O senhor conhece meu nome?